Olá antigo mobilistas, mais uma vez Marés Júnior apresentando um vídeo aqui no canal Classic Car Brasil pra vocês Vamos continuar o vídeo dos monzas aí, falei pra vocês que ia começar a desmontar as naves E vamos começar agora, neste exato momento, de trás pra frente com o terceiro monza que nós funcionamos Que vocês viram aí por último, já vamos começar a desmontar o bicho aqui pra vocês Então deixa o like, comenta dizendo o que você está achando nossos vídeos E principalmente se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho pra receber as notificações do nosso canal Classic Car Brasil Bora lá começar a restauração dos monzas Aí galera, já começamos a meter a mão na massa Vamos desmontar tudo Ó, tem até um chup-chup aqui Aí sim, né, válvula termostática, o que você vai achando dentro do carro Vamos começar a desmontar os farol, a gente vai ver o que nós vamos usar, o que nós não vamos usar O que nós temos de peça comprado, o que não temos Nós vamos agora começar a desmontar Nós vamos desmontar a frente, primeiro o para-choque, grade, farol, pisca, a frente toda Vamos desmontar os frisos laterais Vamos desmontar os vidros Vamos desmontar a traseira As lanternas, os para-choques, fechadura Eu vou deixar a lata, a lata, né, do carro Vou deixar as manivelas e maçanetas Eu até vou trazer as maçanetas novas aqui pra colocar no lugar, né, pra mandar Porque o menino tem que alinhar e fechar as portas Vou retirar os frisos Vou tirar as borrachas, vou tirar a tapeçaria Eu tinha... eu ia deixar ele no pelo, galera Ia deixar assim, tipo, só a lata mesmo Mas não vou fazer isso, eu vou deixar o painel no lugar É muita afiação, é muita coisa E eu sofro bastante porque eu tenho um eletricista só que vem mexer pra mim na loja aqui Então eu vou acabar deixando o painel no lugar E vou deixar a suspensão, o eixo dianteiro e o eixo traseiro no lugar Motor, câmbio vai sair fora E o corta-fogo também eu não vou mexer Dependendo depois que a gente desmontar aqui A gente vai fazer uma análise ali de cima Você vê que tá em estado original e tá em bom estado A gente vai lavar tudo e ver, ó, pô, dá pra deixar assim Não precisa pintar aqui Nós vamos deixar montado a parede de corta-fogo Eu vou desmontar daí da mecânica, do câmbio e motor pra frente Então aqui nós vamos ver o que que presta dessas peças Por exemplo, essa poluena aqui que o Juliano tá tirando Já a gente sabe que não presta Por quê? Mas é só recuperar, não vale a pena Tem muita poluena de Monza por aí, GM Que a gente acha nos ferros velhos, né? O para-choque do meio até tá razoável Só tem que ver se ele é original Porque eu vou tentar deixar tudo original Dá essa poluena aqui, Juliano, por favor Por exemplo, galera, ó Ó essa poluena aqui, ó Gambiarra com parafuso Aí, ó, ela já nem é original mais, ó Nem tem a logo GM, ó Apa, direita, direita, dianteira, direita Não tem nenhuma logo GM O que é original tem logo por dentro GM, galera Isso aqui não é original Então isso aqui não vai pro carro Isso aqui pra mim agora é lixo Aqui temos uma grade Não sei se é GM Vamos ver agora GM, galera Tá colada Mas ainda tá com as travinhas Dá pra recuperar Beleza Se valer a pena a gente recuperar Nós recuperaremos, né? Os faróis, vocês viram aí, ó Um tá totalmente quebrado Era original E outro está em bom estado É um CBE original, né? Tem a logo GM e tudo Assim como pisca Só que algumas coisas não valem a pena Vamos ver essa polona aqui, ó Também, dianteira esquerda Não é original, galera Não tem a logo GM Então essa aqui já tá em bom estado Talvez pra algum outro Monza que a gente tem Que vai vender Ou fazer uma doação Uma travinha dessas vezes faz uma diferença Vamos deixar aqui como se fosse na sucata Porém vamos deixar guardada ela, né? Vamos ver os apliques laterais Que o Davi tá tirando aqui Ó Isso aqui, pessoal Aí, ó É isso que eu falo, ó GM E detalhe, ó Sem quebrar, sem nada O aplique inteiro Com o dreno Com tudo Bonitinho, ó É disso aqui que eu tô falando É desse tipo de peça Que a gente vai usar Nos carros, tá? Mais um aplique aqui, ó Esse aqui Esse aqui parece que não é original, galera Tá vendo? A gente não sabe o que o carro passou já O que ele andou O que ele rodou É original sim GM aqui, ó GM Então assim, ó Também em ótimo estado Vamos ver essa aqui Opa, opa Opa Vamos lá GM também, né? Então Nós vamos Fazer um Um catado geral Pra ver Frente quase desmontada Aí, ó Aqui, ó Suporte que segura a polaina Nós vamos ver se é GM também Se não for, nós vamos atrás de GM Isso aí também tem no céu velho Pra achar, pra comprar As travinhas de polaina, pessoal Isso aqui, ó É raríssimo de achar Dificílimo Só tem novo na internet Muito difícil, você vê os monstros Geralmente tá colado Nós vamos tirar uma por uma É, limpar Mandar pro João Que é o menino que vai fazer a restauração Pra ele fixar no lugar certinho E não ter problema Na hora de colocar O friso No lugar Né? Então vocês viram aqui, ó Três polainhas Isso aqui, se não tiver Eu tenho o doador lá no barracão Tá indo pro outro lado Vamos tirar o para-choque E eu vou Deixar Um timelapse Pra vocês aí Da gente desmontando o carro E daqui a pouco Eu volto Com uma atualização Zinha pra vocês Bora lá Tchau 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 lavar bonitinho, ó, pra remontar, tudo em peça boa, só que tudo em estado ruim, os forros de porta traseiro, galera, originais, acho que dá pra salvar, esse aqui, até que talvez passaria, ele tem alguns defeitinhos, mas eu acho que eu vou refazer os dois dianteiros, pessoal, esse aqui, ó, tá bem descorado, talvez fazer uma pintura no forro pra manter ele original, mas eu acho que não é viável, acho que vale a pena retrocar, trocar a parte do couro, né, porque é simples, né, ó, é só uma troca de material com uma costura reta, dupla, né, não tem mais nada demais, né, é meio que artesanal esse negócio aqui, os traseiros estão perfeitos, pessoal, mas os dianteiros estão ruim, tampão traseiro também, ó, em péssimo estado, vamos ver se a gente faz uma revitalização, se acha um carpê original, né, pra gente trocar, né, ou acha um daqueles doadores lá com todas em bom estado no carpê preto, que ali é preto, né, pessoal, também tá ruim aqui, consoles, não estão tirando console, estão tirando tapete, ó, desmontando por dentro, a traseira já foi toda desmontada, né, nenhuma surpresa, uns amassados aqui na traseira, um retoque com a massinha de leve ali, então aí, ó, não tem podre, nada, o carro é bom, bacana, tudo que a gente foi tirando, praticamente tudo original, esse aqui, ó, os apliques, todos originais, o único, tinha um apenas quebrado, né, eles foram já pintados, né, e tal, as lanternas, os para-choques, se eu não me engano, o dianteiro não é original, traseiro sim, as lanternas estão aqui, ó, os dois apliques em ótimo estado, não estão ruins, né, um aqui que tá quebrado o parafuso, o outro aqui não, ó, as lanternas estão inteiras, porém já foram coladas em algumas partes, ó, vamos ver o que a gente consegue salvar, tem uma pessoa que consegue melhorar bem isso aqui, a gente vai separar as melhores pros monzas, tá, então, aqui ó, o parafuso original de lanterna, a gente tá guardando tudo isso aqui, né, porque isso aqui não, pra manter o padrão, né, de fábrica, então é isso, o que eu, o que eu tô meio desanimado é de querer desmontar a partir de elétrica, painel, que eu não queria tá desmontando tudo, até eu ia desmontar todos os vidros, mas eu vou desmontar só o para-brisa e o vigia, eu tava olhando aqui, ó, as portas, né, elas, ó, tem um espaçamento grande, né, aqui também, né, tem o friso, então dá pra fazer a pintura da porta, dá pra fazer as pinturas dos pretos, mesmo sem retirar o vidro, e quanto mais tira, pior é, por exemplo, se eu vou tirar esse vidro aqui, ó, vou perder essa borracha e é mais coisa pra guardar, então agora é uma hora de evitar coisas para serem guardadas, né, é muita coisa, é muito tramboio, né, então aí, pessoal, dá pra ver que o carro é bom, né, aqui eu tenho uma visão real do que é o carro agora, né, olha aí que legal, interrupção, limitador de porta, padrão certinho, as portas dá pra ver que são boas por dentro, por baixo, que não tem nada de ruim no carro, né, vamos ver agora o que que, ó, que legal a etiquetinha aqui, ó, da trava de criança, né, isso aí nós vamos ver o que a gente vai poder preservar e o que que não vai dar pra preservar, né, vamos na desmontagem final aqui agora dos acabamentos, vou retirar os retrovisores, porque eu vou gabaritar pra ver o que que eu vou mandar pro João restaurar, já vou mandar uma capa de retrovisor zero pra ele não ficar se tendo recuperar lá, tirar os limpadores, burucutu, agora aqui, tirar esse suporte aqui de parol e para-choque, tá faltando, vou deixar as maçanetas e fechadores no lugar, ele precisa alinhar o carro, ele precisa abrir e fechar, ver como é que vai ficar, e vou retirar toda a tapeçaria, deixar no pelo ali por dentro, só o teto que vai ficar no lugar, vou tirar o parabriso e o vigia, e é isso, não tem muito o que ver, né, vamos continuar aqui, as borrachas tiramos as quatro, talvez trocarei o jogo completo, né, porque aqui ó, essa aqui por exemplo, ela tá bonita, só que aqui ela já tá ruim, aqui, essa também está bonita, aqui ela tem um pedacinho ruim, essa já é uma borracha boa, só lavar, mas eu acho que eu vou acabar trocando todos os jogos de borrachas de porta, por que que você não, Marés, por que que você não vai trocar tudo, galera, borracha moldada certinho na porta, pra alinhar é fácil, se ela te fazendo a vedação, ela tá fazendo o certo, e é o original, é diferente de uma borracha paralela, é igual eu fazer esse forro de porta aqui, eu vou fazer os dois da frente, não vai ficar nunca igual o de trás, aí o cara vai falar, mas por que que você não faz os quatro igual, galera, o de trás é original de fábrica, né, dá pra gente tentar fazer, e fazer ficar igual, mas eu preservo a originalidade, isso aqui não tem como recuperar, né, isso aqui esquece, isso aqui a gente tem que fazer novo, agora, por exemplo, os frisos, lava tudo, aqui os acabamentos, lavar, limpar, fazer o trabalho, os consoles, lavagem, limpeza, os acabamentos todos, né, as travinhas todas foram tiradas com cuidado, estão todas em bom estado, tem uma aqui que a gente não conseguiu tirar ainda, a gente tá, deixou aqui pra ter o maior cuidado, pra poder tirar, e é isso, depois que eu acabar ele aqui, pessoal, eu vou lavar ele, pra gente ver o que realmente tem nesse carro aqui, né, vamos lavar o bicho, deixar o bicho limpinho, pra gente ver o que que vai dar, como é que ele é realmente a lata dele, bora lá, seguimos. Continuando o vídeo aqui, pessoal, vamos atualizar vocês mais um pouquinho, e vamos encerrar esse vídeo aqui, porque, rapaz do céu, passou de um dia pro outro, pra vocês terem ideia, o Monza tá inteiro desmontado, praticamente, parte de friso, acabamento, essas coisas que a gente largou, tem que largar por dentro, tá inteiro desmontado, galera, larguei o painel, larguei o forro do teto, como eu falei que eu ia fazer, até porque, se for esse tirar, vai estragar, e é original, arrancamos a mecânica, foi tirado o motor e o câmbio, uma ponta de eixo aqui, agora nós vamos colocar a ponta de eixo no lugar ali, pro carro ficar com as rodas no lugar, e esse motor aqui, esse câmbio, vai pra, retifica esse motor, o câmbio, nós vamos revisar, pra montar tudo no lugar zerado, então, estamos com o carro praticamente escapamento, foi tirado tudo, injeção, tanque, eu tirei também, arrancamos o tanque, arrancamos o ar-condicionado, agora, o que nós vamos fazer aqui, nós vamos, estamos tirando todos os acabamentinhos, coisinha que, que tem que, quem sair, né, essas coisinhas aqui e tal, passando o chicote elétrico pra lá, tirando o reservatório, e nós vamos deixar só, é, só a corta-fogo aqui, com algumas coisas aqui, nós vamos tirar a maioria das coisas, e aí vai ficar só a direção, né, porque ele tem que manobrar o carro lá, e eu não vou acabar não pintando a parede de corta-fogo, até por isso, porque, se eu for mexer nessa direção aqui, tirar, ele vai, eu tenho que, o carro fica sem roda, né, fica sem, a caixa de direção dá até pra tirar, mas eu falo, a, ele fica sem, sem chão, né, se eu tirar o agregado, deixar no pelo, aí o menino lá vai, ele desmonta lá, né, se precisar, faz a pintura por baixo, e, a gente, a gente depois, ele monta de volta, depois a gente tira de novo, pra fazer a suspensão e o freio do carro, né, essa parede de corta-fogo, nós vamos ver o que nós vamos fazer ainda, eu acho que eu vou tirar a caixa de direção, a caixa de ventilação aqui, que vai rolar aqui agora, pra ficar um negócio bem feito, né, não sei se eu tiro, se eu tiro aquelas coisas ali, se eu faço com o corta-fogo, eu vou ver no final agora, mas o carro tá no pelo, tá livre, eu vou, começamos a desmontar o outro Monza ali, ó, por dentro já, parte de, acabamento interno do carro, ó o tanto de fio que saiu do carro aí, de som e coiseira, que os caras colocam, e não tiram os fios, nós vamos desmontar a mecânica depois, né, primeiro nós vamos desmontar, aqui estamos desmontando a parte, interna do carro, tá, vamos começar o vídeo desse carro aqui, e, e depois a mecânica, esse carro aqui agora, é, o próximo passo dele é a gente, é, voltar a roda no lugar, é, ele, resolver essa situação do cofre, e por último nós vamos lavar ele, pra mandar ele pro cara, e aí, vamos ver se a gente coloca ele na rampinha ali, lava ele por baixo, lava ele por fora, lava ele por dentro, lava as portas, né, que elas estão todas sujas por dentro também, a hora que chegar lá pro João, que é o menino que vai fazer o carro, ele não ter surpresa, né, e ele também não ficar sentindo, tendo que lavar o carro, como a gente tem o equipamento aqui, e tem uma rampinha aqui, que a gente vai tentar já fazer agora, antes de mandar o carro, é isso, esse carro tá praticamente desmontado, os vidros eu larguei pra ele, liguei pra ele ontem à noite, falou, não deixa comigo, Marese, se a borracha não tiver dura, e não tá, a borracha original, e tá boa, ele falou que, tira os vidros com cuidado, para brisa e vigia, tira também os laterais se precisar, é com ele, ele vai resolver isso pra mim, pra poder retirar os vidros, e depois já dar os vidros montados, é, de volta, por que que eu não vou tirar o vidro pessoal, falei pra vocês, ah, talvez o negócio dá uma borracha e tal, mas até não é nem isso, é mais o fato do carro ir pra ele, de frete sem vidro, ah, e daí pega uma chuva, é, molha painel, principalmente o painel que eu não vou tirar, eu não vou tirar o painel pessoal, eu pensei várias vezes, eu não vou tirar o painel mesmo, tá, então, é por causa disso que eu não vou, é, não vou, não vou tirar o para-brisa, tá, e o vigia, aí eu deixo tudo lá, ele tira lá e se vira, e tudo certo, vamos ver se a gente consegue, fazer esse bicho aqui, ficar zerado mesmo, pensou em desmontar os três mãos, e nunca mais montar, é o risco né, é, é o risco né, nunca mais montou os mãos agora hein, você acha que monta ou não? não tá, você acha que monta Davi? tem que montar né, eu acho que nunca mais monta hein cara, eu acho que nunca mais monta, vamos ver o que a gente consegue fazer, então é isso aí pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, próximo vídeo que eu falei para vocês, nós vamos, começar a desmontagem daquele monza, o outro monza ali vinho, que vocês estão vendo, vermelho rotes, falo vinho, mas é vermelho rotes né, e, e vamos, vamos também, lavar esse preto nobre aqui, filmar ele lavando, e filmar também, depois de lavado para vocês, vamos acompanhar tudo, do começo ao fim no canal, vai ter vídeo todo dia agora para vocês, tá bom? grande abraço a todos, fique com Deus, até o próximo vídeo, fui, 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma